A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB, será responsável pela execução da obra que vai captar água do Lago Paranoá. Com o investimento do Governo Federal, será possível retirar 700 litros de água por segundo e garantir o abastecimento a 1 milhão e 800 mil pessoas que moram nas regiões abastecidas pela Barragem do Descoberto. A obra deve ficar pronta em até 180 dias. Para que o Governo do Distrito Federal possa imediatamente fazer o processo licitatório para a contratação dos serviços de captação de água no Lago Paranoá, que permitirão o abastecimento de regiões que hoje sofrem com desabastecimento e, consequentemente, trazem a necessidade de uma estratégia por parte da CAESB, por parte do Governo do Estado, no sentido de garantir a oferta hídrica para os lares de Brasília. Há dois anos, o Distrito Federal tem chuvas abaixo da média. Por conta disso, passa pela maior crise hídrica da história. Desde o começo deste ano, a população enfrenta um racionamento de água, mas o nível dos reservatórios continua baixo, principalmente quando se leva em conta a proximidade da seca. Segundo a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, a Barragem do Descoberto tem hoje 44% da capacidade útil. O Governador do Distrito Federal afirmou que a retirada de água do Paranoá é uma das medidas para evitar que o racionamento se agrave e garantiu que a medida não vai prejudicar o lago. Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o lago Paranoá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. No discurso durante a cerimônia de liberação dos recursos, o presidente Michel Temer afirmou que as ações de água e saneamento são prioridades do governo federal. Temos variados projetos para distribuição de água que estão com cronograma em dia. Aliás, todo o PPI tem seu programa em dia. Mas o que se busca é melhorar, portanto, a eficiência de todos os investimentos públicos em matéria de água e de saneamento.